A CIDADE NO BRASIL Ai, mas que desgraça. Eu não tô gostando nada. Essa piranha de porcelana arrombada do caralho. Eu sei. Vou tomar cuidado. Não é lá um dos seus fortes, né? Escuta, no primeiro sinal de treta é Delta. Hanako-sama. Ela esvaziou o lugar? Porra. Excelente. Você veio. Valeu por me encontrar. Tudo bem, Vê. Eu que agradeço. Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação. Tenho que te contar porque mudei de ideia. E quero ajudar. Não tinha tanta certeza. Se tu confiasse em mim, que o Yorinobu matou seu pai. E aí? Eu sabia. Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. Você ajudou seu irmão a cobrir isso. Você não é melhor do que ele. Pura hipocrisia. Você não conhece minha família. Nem um pouco. Meu pai tinha suas falhas. Eu sei. Não vou ficar me iludindo. Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada, ele fazia sem nem pestanejar. É um caminho que Yorinobu quis seguir. Pro meu pai, os fins nunca justificavam os meios. O Saburo Arasaka sempre valorizava uma coisa. Você sabe o que era? Tudo em volta desse vínculo. Sim. Família. Eu era o coração dele. Ajudava na vida dele. Garantia continuidade e estabilidade. Nunca me opus a nada. Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário. O Yorinobu se voltou contra o nosso pai. Mas ele é um Arasaka. É da família. Eu não espero que entenda. Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão porque eu quero. É bem complicado. A gente tem que falar dos detalhes. Que assim seja. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Não fala nada. Você tá meio agitada. O que que te assustou? Eu... Não sei. Aquele VA já passou voando três vezes. Tu acha que alguém te seguiu? Não podemos nos distrair. Você trouxe o psicófago? É claro que eu não trouxe o psicófago. A gente nem se conhece direito ainda. Você prefere manter a guarda. Compreensível. Mas desnecessário. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-lo até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. É Night City. Debaixo da Torre Arasaka. Vambora daqui. Agora. Sente. Temos pouco tempo. E você vai me ajudar por quê? O meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda. Cuidado pra não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. Fala logo. Assim é mais fácil. Quero que ele seja punido. Vago demais. Tu quer ele morto? Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade. E qual é o seu plano? Yorinobu. Hanako-sama. Tchau. 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 Yorinobu convocará uma reunião da diretoria. Os representantes de todas as facções devem participar. É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá, quero que se oponha ao meu irmão. Oponha. Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. E... Terei que voltar à propriedade em breve. Para não levantar suspeitas. A oferta é intrigante. Preciso pensar direito. Tudo bem. Mas não demore. Yorinobu ficará muito atento depois do desfile. Pode suspeitar de algo. Porra, vamos meter o pé daqui. Ver. Você está bem? Hã? Você está sangrando. Você está... Parece que o seu tempo está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Não precisa se preocupar. Você podia tomar um ar. Tipo, agora. Não vai se preocupar. Tome uma decisão. Eu te avisei. Acho que estás fazendo aqui. Caralho, pode rolar daqui a algumas horas, baby E você nem consegue ficar em pé direito? Já eu, tô de boa O corpo, responde Tu tá me entendendo? Eu entendi E não gosto nem um pouco Eu ainda aguento o trampo Cara, realidade Manda pseudoendotrizina pra dentro e relaxa que eu assumo o volante Vou levar a gente pra Mikoshi, porra Tá, como exatamente? Sem a ajuda daquela puta de porcelana, isso com certeza Sem ajuda, você vai pedir pinico Pode até ser verdade, mas é por isso que eu vou levar a Rogue Ela não enferrujou ainda E ainda me deve uma Ela até colocaria o dela na reta por você há meio século Mas agora? Não sei não, hein? Consigo convencê-la Afinal, a gente manja um pouco desse tipo de missão A gente chega estourando a Torre da Arasaka Que nem da última vez Depois é só procurar a entrada pra Mikoshi É nossa única chance E a Panam? Ela ofereceu ajuda Olha, eu sei que você e a Panam tem um lance Sério, eu entendo Mas é justamente isso que faz ser uma burrice Você não quer meter ela nessa encrenca Eu já cometi esse mesmo erro uma vez Você não quer envolver essas pessoas Arriscar a vida delas Carregar essa responsabilidade A nossa única chance Tá na Afterlife agora E ela Se chama Rogue Preciso de mais tempo Preciso... Tu não sacou ainda? Aí, a gente tá na merda aqui, vê Pode parar, seu cuzão Tá tramando o quê? O corpo é meu Quem manda sou eu? Não dessa vez Johnny! Cacete, olha pra você Não dá pra... Só me faltava essa Vai dar, PT? O que eu... Pelagia, não é o que eu penso Pôde se acalmar Não se mexe muito Vick Tu tá sentindo dor Tô ligado Chegou aqui delirando Então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon Sensibilidade é bom Significa que os nervos ópticos estão intactos Minha cabeça O Bioship tá se estabilizando Parece que... Alguém usou sua cabeça de porta-facas? Como... Que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando Tava só um bagaço Deu um puta susto na Misty Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa E exigiu tratamento imediato pra mim Fala pra ele que foi seu anjo da guarda Eu... Tava totalmente fora de mim Eu sei E foi bastante preocupante Toma alguma coisa menos venenosa na próxima Não é brincadeira, jovem Pelo que tô vendo Não vai ter a próxima Beleza Acho que assim melhora um pouco Tenta sentar Com calma Vou tentar Acho que tô começando a melhorar Devagar Outra vitória Para os livros de história Se tu tem algo pra falar, Vic Desembucha Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz Olhando pra você faz pouco tempo Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá Vai acabar morrendo num beco Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo Entendeu? É, eu sei Alguma ideia de por onde começar Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Tá nas suas mãos Não nas minhas Nem daquela... Coisa na tua cabeça Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina Presente da Mist Cansou das vozes na cabeça? Pode ir Manda pra dentro Vai passar tudo em silêncio Ou... Dá os seus pulos Dá o Sivirovski Tem outro presentinho meu pra você lá Bloqueadores Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa Depois disso, tu tá por sua conta Tu ouviu A gente tem mais uma chance Vou assumir o comando Endotrezina Rogue Torre Arasaka Acho que só vai funcionar assim Chega, Johnny Eu... Preciso pensar direito Precisa matutar um pouco? Tá bom Só não vai ser nesse porão Eu, Envy Tá falando sozinho Sozinho? O quê? Vai resolver seus troços Acho que eu consigo O que você quiser Só vamos tentar sair daqui antes E aí, Vê? Você... É... Pensou em voz alta? Foi sem querer Fui mal De verdade Não se preocupa Eu sei o que tá rolando Eu sei que não vai ser fácil Pra nenhum de vocês Se não quiser decidir aqui Eu sei de um lugar melhor Claro, me mostra Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá É pertinho O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver Vem cá Último andar Ele fazia essa mesma cara feia Quem? O Jack? Chega dessa merda, Chica Cansei Olha, isso não é muito a cara do Jack Foi há muito tempo A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos Sério Com a Senhora Welles de um lado E os chumbas da gangue do outro É muito difícil tomar uma decisão A vida não foi fácil pro Jack Mas Ele teve a coragem de apostar em si mesmo Depois Que eu trouxe ele aqui Assim é bem melhor Ar fresco Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio Pra meditar um pouco Ela tá dando ideia Senta aí Reflete sobre as merdas da vida Ficar só com os meus pensamentos Bem difícil hoje em dia Então O que que o Jack decidiu aqui? Você sabe Serei uma lenda nessa cidade Vou deixar você sozinho um pouco Sinta-se à vontade Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia tacar o foda-se Mas Eu não taquei Por enquanto Sabe Era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau Na pior das hipóteses Tu acha isso mesmo? Não Tanto faz a sua decisão O risco é alto Se não der bom pra gente Só vai logo, porra Se quer falar com alguém A hora é agora O remédio espera Nem Despedidas não são A minha praia Tu que sabe A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só Tudo começou na porra de um lixão E aí tu tentou me matar Então Essa é a parada Agora Quero salvar a tua pele Tu pode deixar eu resolver Ou tu fala com a Panã e os ratos de asfalto Mas aí a vida deles vai ser um peso na sua consciência Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka Mas aí O peso na consciência é pior ainda O peso na consciência é pior ainda Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudinho de você Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu? Também tenho outra opção, sabia? Qual? Acabar com isso de uma vez Com as pílulas Com tudo Se a gente não fizer alguma coisa A gente vai sofrer muito É, eu sei É o que eu tinha em mente Tá Eu tô perdido Tu tem noção da merda que a gente passou até aqui? Com certeza E tu vai deixar essa porra toda pra trás, por quê? É a opção menos sangrenta de todas Se a gente tentar outra coisa, vai dar em morte Pessoas morrem É assim que funciona O sacrifício deles vale a pena? Por mim e por você? Além do mais É a única opção pra nós dois Pra quê? Pra morrer? Uhum O momento que a vida foge Nunca parei pra pensar nisso Engraçado como você ainda consegue me surpreender Deve ser uma das coisas que aprendi contigo Vê Tu tem certeza disso? Contanto que você não seja contra Não seria a minha opinião Mas tudo bem Simples assim? Não vai se contrariar? Ah, acho que eu também aprendi alguma coisa com você Chegou a hora Sabe, é muito bonito mesmo Foi ótimo trabalhar contigo, Vê É Digo o mesmo, Johnny Cara, não faz nenhum sentido Porra, ele Vai Você vai ver Vai ajudar Então, Vê Como é que tá indo além, hã? É maneiro como dizem? Porque aqui Olha Tá a mesma porrinhola Te digo que deve estar até pior do que antes Só queria poder ter feito mais Tantas coisas poderiam ter sido diferentes Energia positiva, Victor Eu Nós vamos sentir saudade, tá? Oi, Vê Eu tava lembrando daquele outro dia e achei Bom, eu Me deu vontade de ligar Eu sei que não adianta muito Mas Antigamente O pessoal conversava com os túmulos e Ninguém achava nada demais, né? Então Comecei a pensar muito em você Muito mesmo Em tudo que você fez E Assim Entendi Eu entendi porque você quis deixar de vez esse mundo E ir embora de vez Mas Mas sei lá, Vê Você chegou a parar pra pensar? Que No que acontece quando Eu Eu Merda Eu não consigo Oi, Vê Eu só queria dizer que Olha Tomara mesmo que tenha vida no além Sabe por quê? Causa que aí um dia Nós pode nos encontrar de novo E aí você vai implorar pra nunca ter me conhecido Você tá pensando que eu sou besta? Ou você não pensou foi nada nessa sua vida, hein? E olha, Vê Depois de tudo que eu fiz pra você Tudo O que é que você faz, hein? O que é que você faz? Pula fora Na cara dura Se tem inferno nessa vida Tomara que você esteja aí Queimano de podre Passa bem Vê Soube do que que rolou Você achou que isso resolveria tudo? Que isso seria bem conveniente Pro que você pensa desse mundo de merda, né? Isso é uma coisa que me pudece pra cacete, sabia? Toda essa balela de romantizar o suicídio Aqui não é o meu e o Julieta, porra Por que tu quer pagar de original, hein? Você só mostrou Que não liga porra nenhuma pros amigos Falei mentira? Porra Que desperdício Suicídio, é? Bom Era previsível que isso ia acontecer Bom, é assim que morre metade da população de Night City Principalmente os bons James Sheen Meu primeiro parceiro na polícia Também meteu uma bala na cabeça Não deixou bilhete nem nada Mas eu sabia que era por causa de como o pessoal da alta tratava a gente Claro que isso não mudou, né? Só que agora temos menos um bom policial Enfim Espero que você esteja num lugar melhor Vê Oi, Vê Acho que você nem vai ouvir essa mensagem, mas... É Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa van filosofia Não é assim? É que no fim das contas foi uma decisão sua, né? Sua mesmo Mas aí, bom Saiba que é uma decisão que afetou mais gente Seus amigos também Eu acho que... Eu acho que você não sabia que tinha tantos amigos assim Entendeu? Talvez a gente se encontre por aí, Vê Você, eu, o Jack Até lá Se cuida Eu acho que você não sabia que afetou mais gente Tchau, tchau. Tchau, tchau.